Começou com você, pô. Estão prontos, pô. Estão prontos, pô, então vamos até o fim, pô. Vamos até o fim, pô. Vamos até o fim, assim, pô. Estão prontos, até o fim. Vamos embora. Eu tô disposto. Eu também. Vamos, pô. Eu já bati três vezes e vagotei. Ah, e tá se achando poderosão com isso? Não, não tô me achando, não. Ah, agora eu não acabou de falar, cara. Mas você quer até o fim? Vamos até o fim, pô. Vamos, vamos pro quarto, junto. Nós dois, o que você acha? Vamos. Estão prontos. Vamos. Acho que é o foldal lá fora? É? Vamos, vamos, vamos.